Violão 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 E quando estou triste eu canto uma canção Eu tiro um Dó Quando vou dormir Tiro um Ré Quando vou remar Tiro um Mi Quando grito um B Eu sou feliz Eu sou feliz Eu tiro um Dó Quando vou falar Tiro um Sol Tiro um Lá Cantando Lá 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 Tiro um Sim Porque digo Sim Para Jesus Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão E quando estou triste eu canto uma canção Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão E quando estou triste eu canto uma canção Eu tiro um Dó Quando vou dormir Tiro um Ré Quando vou remar Tiro um Mi Quando grito um B Vem se sou feliz Eu sou feliz Eu tiro um Pá Quando vou falar Tiro um Sol Quando vou soletrar Tiro um Lá Cantando Lá 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 Tiro um Sim Porque digo Sim Para Jesus Meu Violão é muito bonito É Ai Tô gostando muito dele Demais Já sei tocar até algumas coisas Se quer ver Ó é senhor Chacupão 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 Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão 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 Eu tenho Violão Eu tenho Violão E quando estou triste eu canto uma canção Uma linda canção Vamos aí Uh!